Espazio Campo Lásio, mais um empreendimento MRV, bom de morar e bom de investir, certo Alan? Isso mesmo, Robson. Dois e três dormitórios, todo acabado, área de lazer, segurança total. Condições de pagamento? Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Saia do aluguel, venha fazer uma simulação com os nossos corretores. Plantão de vendas tem apartamento decorado aqui. Isso mesmo. A Vida Salinas, altura 2.500, aqui no Bosque do Eucalipso. Telefone 39164139. Espazio Campo Lásio, venha visitar.